E aí mano, tem alguém na rádio ainda? Não responde, não responde. Pior é eu com essa porra de cemitério na mão aqui viado. Se a polícia pôcar eu vou reventar isso viado. É que se foda. Aqui em cima, aqui em cima te ajuda o povo, bora. Eu tô matando de mim. Ah bora aí caralho vei. Ah moleque caralho. Mano é o que lindinho viado da P1 viado. Não, não tem colete mais, não tem colete. Quem matar ele vai ser promovido hein. Mata não mesmo, caralho. Polícia vindo, polícia vindo, polícia vindo, polícia vindo. Ah agora fudeu louco. Bora viado cara. Tem que sair da lateral. Acelera, vai bora, vai bora, vai bora. Que fio no mato, boa sorte. Vambora, vambora. Mano quem tá aqui, vai tomar um creitinho. É o creitinho viado. Vai tomar um creitinho. Vai tomar um creitinho. Sai dai viado, sai dai viado. P8 viado. P8? Sai do carro creitinho. Desiste na vida creitinho. Caralho ele matou todo mundo. Olha aqui. Ai nossa. Duvido. Dá re nele viado. Eu deixo, eu deixo viado. Vai tomar um creitinho. Nem derrubou, mané. Ah não. Ah não. Tá bom, tá bom já, tá bom. Bora. Cadê eu não? Cadê eu não? Cadê eu não? Quem é esse cara aqui? Olha a mensagem. Olha a mensagem. Ai cara. Aqui é Demi. Aqui é Demi. A borra daqui é Demi. Olha a mensagem. Aqui é Demi. A randola invadiu a base Demi. Eu tô à procura do Votemorti cara. Calma cara. Olha a mensagem. Olha a mensagem. Olha a mensagem. Vai tomar ali. Vai tomar ali. Olha a mensagem. Tô esperando o Votemorti cara. Votemorti. Tem um cara aqui esperando. A Felico é isso aí? Mas ele vai tomar. Eu sou da panela do Benzinho Pinto cara. Calma. Eu sou o novo contratado cara. Eu sou o novo contratado cara. Ah é o doente do Caio lá. Olha a mensagem hein. Pista, 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 pista. Vou perdoar mano. O cara todas as imunes no baú hein. Não tá vendo ela de pista ou tudo? Imune e colete no baú. Por gentileza. Eu acho que ninguém tem colete mais pra soltar no... Viada, eu perdi meu colete contra o caio. Viada, eu perdi meu colete contra o caio. Tá, 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 tá. Você não é só saber por isso aí. Pista de habitão já. Eu não vou conseguir guardar meu colete não porque eu perdi ele num lindo viada. Por um juramento. Loirinha, oi. Ai vagabunda. Oi. Viada, eu vou descer. Olha a mensagem. Não vou dormir, falou. Mano. Quem que é esse babaca aqui velho? Caralho. Olha que vindo. Olha que vindo. Olha que vindo. Olha que vindo. Oh, vamo doi no chá o divino rapaziada. Para caralho. Oh, vindo. Eu vou matar o divino. Eu vou matar o divino. Posso? Oh, não. Pode não, cara. Ele vai me ajudar aqui. O que vindo. O cara é mais criança do que criança, velho. Oh, divino. Oh, divino. Olha que vindo. Você pode me pegar impulso. O que eu vou matar? Tá aí, Vieto. Oh, meu Deus, mano. Que empolga é essa? Oh, divino. Olha a mensagem. Tá voando, cara. Parece um balão. Caio a boca, porra. Ô, entra em meio lá, viado, pra nós fazer aquela mão lá. Fazer o quê? Vai te matar aí, Divino. Não. É pra mim entrar em meio ou pode-morte? Eu vou te mandar o DC lá, Favinho. Ô, Divino, cola o DC lá, viado. Morreu. Ih, o Divino tá morto, viado. Tá não, tá vivo. Ai, ai. Não, cara. O que é esse maluco, viado aí, viado? Tá escutando a alma ou não vou-dem-morte? Agora é a tua, agora é a tua. Olha a mensagem aí. Vem fala no passaporte. Pô, coloca o teu passaporte. Fala pro Divino, Matheus. Basta o Divino na rede. Basta o 9-1. Basta o 9-1. Basta o 9-1. Vou tirar a Blackjack. Já foi, já foi. Basta o 9-1. Mano, o Divino é um caso raro, véi. Você tem permissão de torturar ele. Algema, bate, se arreverde pra ele curar a vida e bate de novo. Você toma procura de mulheres, tá? Agora matar é outro caso, sabe? Deixa eu ver agora o... Mano, se quiser torturar, eu juro que não aplico ADV. Eu aplico ADV. Calma aí. Tortura é uma espécie de Dark. Então sub-suporte é P. Caraca, é coisa pra fazer com ADM. Tortura é de boa. E o ADMB, que boa. Mano, esse L quer me matar. O L vai me matar. O L vai me matar. Acho que já saiu, cara. Não, filho da puta. O G meio de Viena. Ota... Ai, não, vou... Vai, otário. Vai, otário. G é uma merda. Morri. Ótimo. O Moraes, dá minha PT enviado. Cadê o Divino? O Divino só o G é uma... O Moraes. O Foguete, enquanto não dá a pista. Bora, tô logado. Quem quer torcer a uma praia? O que vai explodir, otário. Explodiu, não explodiu. O Divino. Fala. É o Gemado aqui, esse doente. Me desolgema aí, Guhan. Me desolgema aí. Para com ele. Pessoal, esse Divino, mano. Ow. Meu Deus, mano. Mataram o cara, Guhan. O, ow, ow, o Valdemort. Mataram o cara aqui. O que tava contigo? Mataram ele. Calma, deixa ele aí, viado. Me desolgema aí, Max. Solta. Solta aí, solta aí. Eu não consigo. Eu tô algemado. Não consigo soltar. Não, sobe, sobe que eu quero ter que ir. Socorro, cara. Socorro, cara. Não, não é pra matar, não, viado. Que isso? Socorro, cara. O cara fica ali em ban os outros, velho. Socorro, cara. Ele tá preso já aí, cara. Ele tá algemado. Eu não consigo se mexer. Pega o corpinho dele. Faz o que vocês quiserem. Eu não consigo se mexer, velho. Pega. Pega. Pega.